Meu mandato de prisão, que eu me lembre, eu descobri dormindo, né, que eu nem sabia de porra nenhuma. Eu tava dormindo na casa da pessoa que eu tava me relacionando na época, o primo dela me chega, cara, tu tá procurado, mané, olha a foto que tá rolando, tipo, vários quadradinhos, tipo, foto de identidade, eu lá com o maior cabelão, eu, qual foi que eu tô fazendo aqui, mané? Aí foi lá, eu fui pro complexo do Alemão, fiquei um tempo no complexo do Alemão, na casa da família do meu filho, aí depois... Isso procurado, né? Procurado! Então a pessoa já tava dando você como foragido já. Não, já tava foragido não, mas tu pega a visão. Mano, ó, eu procurado, meu pai me colocou pra fora de casa. Caralho, caralho. É, eu nem fumava na época, ele simulou que eu tava fumando e me colocou pra fora de casa, é como? Aconteceu... Aí aconteceu a operação pra tentar pegar os presos do coisa, eu consegui sair, eu consegui sair, mano, descalço. Na operação, eu consegui pegar o mototáxi, o mototáxi conseguiu me deixar no complexo. Cara, com a operação rolando, os caras não te viram. Não, me viram. E, tipo, eu vou contar um bagulho aqui hoje que eu nunca contei, tipo assim, pra ninguém, só pros meus amigos mesmo. Quando... Eu não vou negar, mano, quando saiu o mandato, eu fiquei, tipo assim, sem saber o que fazer, mano. Meu filho tinha acabado de nascer, tá ligado? Eu, caraca, mano, que doideira, mano. Na moral, não tinha opção, eu ia agarrar. Eu ia meter a mão e agarrar no crime, papel reto. Cheguei na pessoa, numa época que estava ali coordenando aquela situação ali, e eu falei, eu quero agarrar. Não tem como eu voltar atrás, pô, não sou bandido, pô, não vou me entregar não, tava com isso na cabeça. Aí, esse cara virou pra mim e falou, tu é maluco? Tu não é bandido não, moleque. Pô, olha pra tua cara, tu não é bandido não. Eu vou botar um pagode aqui, tu toca no pagode, eu te pago. Aí, eu comecei a levantar o pagode. Aí, levantei o baile da Sabino, lá no Complexo do Alemão. Procurado. Procurado. Mano. Procurado. Aí, tipo, fiz um podcast. Teve uma onda de podcast lá de funk no Rio de Janeiro. Juntar várias músicas, né? É. Aí, fiz um podcast só com o ritmo que eu gostava, do DJ Melão, que eu falei lá no início, a Tabaki, o nome da batida. Fiz um podcast só nesse tambor, mano. Caralho, o bagulho bombou, sinistro. Aí, nem o que começou a entrar, querendo show. Ah, meu filho cagando igual o Patimbeira de Lagoa, tocando fralda toda hora. Tu acha que eu não vou peitar fazer o show? Ah, aquele ali, ó, que tá do outro lado ali, cansou de fechar show pra mim, eu foragido. Eu embicava. Ih, não vou por quê? Mas como é que divulgava essa parada? Mudou vulgo o quê? Era Renan Tabacada, né? Nem Renan da Penha, filho. Tabacada. Renan Tabacada. Aí, como? Aí, eu comecei a embicar pra Campo Grande, mano. Fazendo show foragido e fama. Cara, Campo Grande é longe, eu já fui, viu? Aí, e começava. Não, é Campo Grande do Rio. Sim, eu tô ligado. Então, eu saía da Zona Norte pra ir pra Zona Oeste fazer show e só, tipo assim, minha parada ficou estourada só lá, mano. Por isso que eu amo a Zona Oeste, eu agradeço demais a Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque eles me abraçaram de uma forma muito, muito foda. E, tipo, o que eu posso fazer pra retribuir, seja com música, seja em evento, eu retribuo, tá ligado? Aí, tipo, é estouradão, mano. Caralho, mano. Renan tá rodando, eu botando a bagatela no bolso, tô... Ih, tá melhorando, eu fui foragido, vamos lá. Aí, tipo... Mano, você não ficava com medo pra caralho? Eu ia ficar em choque, viado. Ah, ficava, né, mano? Mas a gente vive num clima já hortil desde que a gente nasce ali. A gente meio que se acostuma com cada tipo de coisa que... Hoje, que eu saí da favela, hoje eu não moro mais lá no Complexo da Penha, mas eu fico pensando, caralho, mano, é vários bagulhos que eu já passei, tipo, pra mim era normal, tá ligado? Então, aí... E com o molequinho pra sustentar também, né? É, eu tava com o filho. Aí, o que que aconteceu? Porra, nessa aí eu vou falar que o bagulho foi doidão mesmo, mano. Caralho, aí. Belo dia, tô em casa. Aí tinha um evento lá no... Lá no Complexo. Me esqueci o nome do clube, mano, mas eu vou lembrar. Era MCTH e eu. Caralho, mano. Cheguei na porta do evento. Um amigo, Danilo. Bora pro evento, mano. Ih, vai tá cheio de mulher, mano. Bora pro evento, cara. Ih, pá, mano. Eu falei, mano, não quero ir, mano. Vou ficar aqui, pô, o tempo tá chuvoso, pô, fresquinho. Vou ficar, pô, nessa nada, mano. Não, mano, bora pro evento. Acabou que com... Pô, vou lá defender esse dinheiro, mano. Mano, eu ia deixar o dinheiro de lado. Pô, fui pro evento. Chegando na porta do evento. Caralho. Os policiais já parados assim. Caralho. Era só pra trás de você. Ah, só eu. Aí, tipo, desci do carro, ó. Geral aí. Vou nem puxar o nome. Isso aqui é ele, vem. Caralho. Já como fui preso.